Oi tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Posso falar uma coisinha? Tu deu de pé te tacar o pau Oi tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Posso falar uma coisinha? Tu deu de pé te tacar o pau Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, bailamento, movimento, agastamento Para todas as meninas se embrazar Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, bailamento, movimento, agastamento Para todas as meninas se embrazar Oi tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Aí posso falar uma coisinha? Tu deu de pé te tacar o pau Coisa vagabunda, sona, 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 sona. Máximo respeito aí com o DJ Sassá, hein, caralho Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Posso falar uma coisinha? Tudo de pé te taca o pau Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Posso falar uma coisinha? Tudo de pé te taca o pau Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, malhamento, movimento, agastamento, para todas as meninas se embrazar Fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar Academia, malhamento, movimento, agastamento, para todas as meninas se embrazar Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Aí, posso falar uma coisinha? Tudo de pé te taca o pau Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Posso falar uma coisinha? Tudo de pé te taca o pau Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa 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 Bo Obrigado.